Olá pessoal, boa noite, boa sexta-feira para todos, dia muito importante, dia da consciência negra, pensamos aqui em algumas músicas ou em alguns compositores que a gente queria cantar hoje e lembrar hoje, bem-vindas todas e todos, começando com Moacir Santos, se um clarão de leste banhar de luz, não te acanhes não, sou eu, se uma estranha paz te vestir de azul, não te espantes não, sou eu, se descer dos céus o dragão lunar, mandar-me chamar pelo amor de Deus, pois teu anjo pôr, teu anjo beijê, teu alabébé, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Se um clarão de leste banhar de luz, não te acanhes não, sou eu, se uma estranha paz te vestir de azul, não te acanhes não, sou eu, se descer dos céus o dragão lunar, mandar-me chamar pelo amor de Deus, Pois teu anjo pôr, teu anjo beijê, teu alabébé, sou eu, 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 sou eu. Sou eu Estou indo em casa Boa noite Andresa Boa noite Vera, Evelyn Cláudia, Helena Ixi, o Eduardo Salib Pediu a estatuinha do Edu Lobo Não sei Não, essa eu não sei também não Sabe uma música que me veio à cabeça? Uma música do Zé Kett Najma, Susana Vai lá Vou a última, só dá uma aqui Márcia, Nelson, Janete Rita Boa noite, pessoal Quando vocês não pedem uma que a gente saiba A estatuinha não vai rolar hoje Mas a gente pode tentar preparar ela Não sei que música é essa Mais essa? Esse teu lindo olhar Olhar que eu sonhei E sonhei conquistar E que um dia afinal conquistei Enfim Foi fácil, né? Fim doce o carnaval Não E só nos carnavais Encontrava-te sem Encontrar esse teu lindo olhar Porque um poeta era eu Cujas rimas eram compostas Na esperança de que Tirasses essa máscara Que sempre me fez mal Mal que fim Só depois Do carnaval Zé Kett, gente Um dos maiores compositores que há Neste Brasil nosso Olha Bianca Bianca tá pedindo Pedido pros outros, gente Tua gracinha Sonhei que tu estavas tão linda Eu não sei cantar essa Você sabe? Eu me lembro dessa música Eu também me lembro dessa música Mas eu não sei Vamos ver se a gente encontra Aqui Dá um Pode ser aqui Uma digitación Para nosotros Mas eu acho que Eu realmente não sei Nós Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amando nos estamos Não sei Eu acho que você vai ter que Arrastar isso pro lado Assim, ó E aí fazer isso Tá vendo? É, essa eu não sei não É, eu sei qual é Eu sei qual é também Pois é Sei qual é Mas essa tem que estudar também Difícil Black is beautiful Gente, será? Ai meu Deus Como é que é essa? Black is beautiful Peraí Ai caraca Eu não consigo ver Feliz gravou, né? Como é que é essa? Caraca, não tô lembrando como é que começa ela Gente, a gente tá muito devagar hoje Vamos olhando Vamos olhando mais nós Quero um homem de cor Black is beautiful Ai, tô com medo de começar e não saber Vamos tentar Vamos tentar outra aqui Camisa listrada Camisa listrada Camisa listrada, gente Vestir uma camisa listrada E sair por aí Assim, de valente, né? Depois de tomar chá com torrada Ele bebeu para ti Levava um canivate no cinto E um pandeiro na mão E sorria quando o povo dizia Sossegarião Sossegarião Vestiu seu anel de doutor Pra não dar o que falar Tirou seu anel de doutor E saiu dizendo Eu quero mamar, mamãe Eu quero mamar, mamãe Eu quero mamar Levava um canivate no cinto E um pandeiro na mão E sorria quando o povo dizia Sossegarião Sossegarião Agora que a batucada Já vai começando Desculpa, eu falei a doutor Não deixe, não consinto Meu querido, debochar de mim Não Porque se ele pega As minhas coisas Vai dar o que falar Se fantasia de Antônio Ele vai dançando Bola preta até o sol Agora que a batucada Já vai começando Já vai começando Não deixe, não consinto Meu querido, debochar de mim Não Porque se ele perde as minhas coisas Vai dar o que falar Se fantasia de Antônio Ele vai dançar No bala preta até o sol raiar Se fantasia de Antônio Se fantasia de Antônio Ele vai dançar No bala preta até o sol raiar De novo Se fantasia de Antônio Ele vai dançar No bala preta Até o sol raiar Inventando arranjos instantâneos Good morning, Chirro Raiô Luiz pediu um futuro Os amantes a duas vozes Espera aí, gente Muitos pedidos aqui que eu estou vendo Carlos, I love you too I don't understand one word But I could listen to you all day Thank you very much Thank you very much, Carlos Where are you from, Carlos? Futuros amantes O pessoal está querendo futuros amantes Opa, vamos lá de futuros amantes Então, gente E tem um pedido aqui também Que você vai gostar, Gomes Qual? All of me Não, essa é a do John Legend Ah, é outra? É outra A gente achou que você estava tocando sem parar Não se afobe, não Que nada é pra já O amor não tem pressa Ele pode esperar Em silêncio Num fundo de armário Na aposta restante Milênios, milênios no ar E quem sabe então O rio será Alguma cidade submersa Os escafandristas Virão explorar sua casa Seu quarto, suas coisas Sua alma desvão Sábios em vão Tentarão Descifrar O eco De antigas palavras Fragmentos de cartas Poemas Mentiras Retratos Vestígios De estranha civilização Não se afobe, não Que nada é pra já Amores Serão Sempre amáveis Futuros amantes Que sabe Se amarão Sem saber Um amor Que eu um dia Deixei Pra você É porque eu li Ele pediu A duas vozes E aí eu fiquei tentando Mas caraca Essa voz é muito difícil Eu ia tentar uma segunda voz Assim do nada Assim de cara Essa eu não tenho Nenhuma voz pronta A Vera está perguntando Se você já morou Em algum país De língua espanhola Você fala muito bem espanhol Nunca Nunca vivi Em um país De idioma espanhol Mas a mim Me gostaria muitíssimo Me encantam Em todas as pessoas Que hablan espanhol Me gusta muitíssimo Já estuvo em Barcelona Para cantar Já estuvo em Madrid Já estuvo em Argentina É Bueno E me encantam todos São lindos todos Olha Vários pedidos aqui Que a gente não sabe Eita Hoje a gente está campeão, né Estamos campeões De coisas que a gente não sabe Mas bom Vão pedindo aí Que a gente chega lá Beijo para Liliana Beijo de Búzios E beijo para Liliana Olha Beijos para Búzios Saudades Vera disse que eu posso cantar um 10 Ah, o Carlos está em Chicago Olha Ele falou ali Cadê, cadê Passou aqui? Passou Ó Chicago Chicago Yes Vamos ver Que jazz Que jazz Vera Dá umas ideias aí Claudio disse que essa é a música mais melancólica do futuro que existe É verdade Meu coração vai dois mil anos à frente Fica nostálgico Saigon Que música é essa mesmo? Claudio, eu estou falando Você tem que escrever Sobre música Olha só Quem? Que crítico de música que escreve uma frase tão bonita igual essa? Bianca está pedindo um monte de coisa que a gente não sabe Tina Turner The best Hoje a gente estava ouvindo aqui, Bianca, o Fast Car É, pois é Só que menina, é muito difícil cantar essa música Ó, a câmera até desfocou Ficou nervosa Essa música é muito rápido que ela fala as palavras É, pois é O difícil é o inglês, né? Nossa, eu fiquei aqui Tentei um pouquinho, mas é certo Aliás, essa letra, gente, de Fast Car A gente foi ouvir, né? E aí, muito interessante, porque essa música tem 32 anos Foi sucesso da Tracy Chapman E foi, acho que, lançada em 1988 E ela conta a história de Enfim, de uma pessoa cujo pai é um viciado Um alcoólatra E aí o Fast Car é pra você poder fugir daquela situação Então a música tem uma letra super intensa E eu tenho essa música, na verdade, de memória, né? E eu não sabia dessa história Na época, o inglês que eu tinha não me permitia Entender o que ela tava falando Eu só ouvia, curtia E achava lindo, né? E a Tracy Chapman canta grave, né? Fala, Maíra Ela canta Ela tem uma voz Um tom impossível, gente Pra mulher Ó, a Cláudia disse que vai passar Uma lista de boleras Que uma certa cantora Pois é, já recebi Não olhei ainda Você reparou, né? Porque se eu olhasse Eu ia esquecer Ó, paciência Bem que se quis Vários pedidos aqui Tenha fé dos originais do samba Não sei Ah, adoro originais do samba Vamos privilegiar aqui Compositor negro, Gô Hoje Vamos Que tal o Sol nascerá? Que a Cláudia pediu aqui Fast Car vai demorar um pouquinho Fast Car é só se eu for lá aprender a letra Eu vou aprender a letra A Márcia pede também qualquer uma do Milton Então, peraí Qual foi a que a gente O Sol nascerá, pode ser? O Sol nascerá, vamos Cadê? Tá aqui Pode ser Que tom você tá fazendo aí? Ah Isso é o quê? Ah Sorrir Eu pretendo levar Pra vida Pois chorando Eu vi a mocidade Perdida 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 De novo A sorrir Tendo levar A vida Pois chorando Eu vi a mocidade Perdida Perdida Fim da tempestade Fim da tempestade O Sol nascerá Fim dessa saudade De ter outro alguém para amar A sorrir A sorrir Eu pretendo A sorrir Eu pretendo Para amar A sorrir Eu pretendo Levar A vida Pois chorando Eu vi A mocidade Acabar Perdida Eu vi A mocidade Perdida Eu vi A mocidade Perdida 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 Gente, amanhã Aquela live especialíssima Em homenagem ao Grande gênio Cartola Seu Angenor de Oliveira Tava aqui agora mesmo Antes dessa live Traduzindo Tentando traduzir Umas falas especiais Que a gente vai ter amanhã Sete horas no YouTube Não percam Isso aqui é para a Carmen Por ser de lá do sertão Lá do cerrado Lá do interior De ouro do mato Da caatinga Do roçado Eu quase não falo Eu quase não sei de nada Sou como rei Sou como reis Desgarrada Nessa multidão Boiada Caminhando a eles Por ser de lá Por ser de lá Na certa Na certa Por isso mesmo Não gosto de cama Mole Não sei comer Sem torres Eu quase não saio Eu quase não sei de nada Sou como reis Desgarrada Nessa multidão Boiada Caminhando a eles Música Gente, aconteceu um pequeno acidente aqui. O que caiu aí? É o seguinte, eu uso no violão esse aparatozinho aqui, que serve para... Ele fica aqui apoiado, só para vocês verem. Como é que eu mostro isso? Ah, sim. Ele fica aqui. Então eu apoio isso aqui na minha perna. E aí o violão fica mais altinho, fica mais fácil de tocar. Só que ele às vezes, quando eu viro, ele solta, que foi o que aconteceu agora. E aí no meio do lance teve esse barulho que parecia que estava caindo um vaso aqui, quebrando tudo. Mas foi por causa disso, tá bom? Ó, a Vera pediu uma outra do Gil aqui. Será que você tem isso aí? Qual? Se eu quiser falar com Deus. Ah, cara, essa por que a gente não procura? Que tal? Vamos tentar. Essa a gente fez, né, naquela live de Gil. Nossa, gente, o que aconteceu já tem tanto tempo, né? É verdade. E na verdade, a gente nunca repetiu, né? Tá na hora, né? Tem uns compositores, se bem que a gente tá com umas ideias aí de outros compositores que a gente não fez ainda, né? Mas uma hora a gente repete. Se eu quiser falar com Deus Tenho que ficar a sós Tenho que apagar a luz Tenho que calar a voz Tenho que encontrar a paz Tenho que folgar os nós Dos sapatos Da gravata Dos desejos Dos receios Tenho que esquecer a data Tenho que perder a conta Tenho que ter mãos vazias Ter a alma e o corpo Ter a alma e o corpo Se eu quiser falar com Deus Tenho que aceitar a dor Tenho que comer o pão Tenho que comer o pão Que o diabo amassou Tenho que comer o pão Tenho que comer o pão Tenho que lamber o chão Dos palácios Nos castelos Nos castelos Sultuosos Do meu sonho Tenho que me ver tristonho Tenho que me achar metonho E apesar de um mau tamanho Alegrar meu coração Se eu quiser falar com Deus Tenho que me aventurar Tenho que subir ao céu Tenho que subir ao céu Dar as costas Caminhar Decidida Pela estrada Que ao fim dar vai dar em nada Nada, nada, nada Nada, 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 nada Nada, 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 nada Do que eu pensava encontrar Grande Gilberto Gil, que loucura Ouça um bom conselho que eu lhe dou de graça Inútil dormir que a dor não passa Não é essa? Não sei Perdi ali um conselho no meio do caminho Cristina disse que deu saudade do Brasil Alguma de um Henri Salvador Poxa, é do Henri Tem uma que o Caetano gravou Da Monil Ah, não sei Ah, vê se a gente acha Você lembra do Jazz Mediterrâneo? Não, mas a gente pode tentar Eu sei uma que botaram ali Dá um desenho Agora não estou mais aonde vai a estrada Agora não espero mais aquela madrugada Não sei se a letra não Vai ser, vai ter, vai ter de ser Vai ser, vai ter de ser Crescendo e ser muito tranquilo Brilhar, brilhar, acontecer Brilhar, faca molada Aí tem aquele pedaço que eu não sei Agora que eu mudei com Desculpa gente, esqueci no meio Isso aqui dá Você sabe o começo da música e não sabe o meio Gente, o Bartô está querendo muito cantar uma música Ó, dá uma Bota aí Isso aqui Garote Deixa eu ver se eu acho Garote Uma pra pedido da Cláudia aqui Podia pegar um Jazz também Acho que a Vera pediu, né? Isso, né? Não, mas na verdade o tom bom pra você era aqui, né? Ah não, era aquela outra doa Eu já estou com o pé nessa estrada Seguindo o Milton aqui então Márcia tinha pedido também, né? Então vai lá Eu já estou com o pé nessa estrada Qualquer dia a gente se vê Sei que nada será como antes amanhã Que notícias me dão dos amigos Que notícias me dão de você Sei que nada será como estar Amanhã ou depois de amanhã Resistindo na boca da noite um gosto de sol Num domingo qualquer, qualquer hora Ventaninha em qualquer direção Sei que nada será como antes amanhã Que notícias me dão dos amigos Que notícias me dão de você Alvoroço em meu coração Amanhã ou depois de amanhã Existindo na boca da noite um gosto de sol Nada, 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 nada Um domingo qualquer, qualquer hora Vantania em qualquer direção Sei que nada será como antes amanhã Que notícias me dão os amigos Que notícias me dão de você Sei que nada será como estar amanhã Depois de amanhã Resistindo na boca da noite Um mostro de sol Resistindo na boca da noite Um mostro de sol Resistindo na boca da noite Um mostro de sol Vê se a gente consegue essa aqui agora A gente faz tipo essa nova Gêse mediterrané Um mostro de sol Um mostro de sol Um mostro de sol Um mostro de sol Gêse mediterrané Um mostro de sol 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 Gêse mediterrané Um mostro de sol Um mostro de sol Um mostro de sol E um dernier verse, um dernier beset Avant-arriver 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 Dona Ivone Lara Miriam Aqueba Várias ideias aí Pata-pata Tá com pulga na cueca Não, vem cá Eu amo Miriam Aqueba Mas eu não sei cantar nada dela Clariana Ai meu Deus, quem pediu clariana? Eu vi aqui e perdi Fazendo tom Como é que é o nome dessa música mesmo, gente? Pata-pata É esse nome mesmo Gente, não dá pra ler isso Eu não sei cantar ela Ah, eu posso pegar a versão, né? Pra me amar Aqui Pra me amar Como é que é o nome daquela cantora que gravou isso? Oi pequeno Ele tá botando a patinha Olha só que lindo O que foi? Tá querendo achar, amigo? Como é que é o nome daquela cantora que gravou essa música? Hmm, Paula Não Não sei Gente, não dá Inventa a letra Dolores Duran Gostei, gostei Dolores Você já aprendeu aquela? Qual? Aquela Eu desconfio Peraí 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 Como é que é o nome dessa música? Hmm Fim de casa Hmm Ó, vamos aqui então de Dolores É esse tom que você tá? Eu tô em Si Um abaixo Obrigada Eu te ensino muito, né? Eu desconfio Que o nosso caso está na hora de acabar Que isso, Maíra? Há um adeus em cada gesto, em cada olhar Mas nós não temos a coragem de falar Nós já tivemos Nós já tivemos A nossa fase de carinho apaixonado De fazer versos, de viver sempre abraçados Naquela base de sabor, se você for Mas de repente Vamos ficando cada dia mais sozinho Embora juntos cada qual tem seu caminho E já não temos nem vontade de brigar Tenho pensado Me despermita que eu esteja errada Mas eu estou, é Eu estou desconfiada Que o nosso caso está na hora de acabar Gente, eu tenho que aprender aquele Para os amantes É que você canta Para o seguinte, né? E essa você canta Para o atual A Anagma está pedindo aqui Smile Smile Caramba Puxei o tom do Charlie Chaplin Vai lá Achei que você ia mandar o solo Smile Though your heart is aching Smile even though it's breaking When there are clouds in the sky You'll get by You'll get by If you smile through your fear and sorrow Smile and maybe tomorrow You'll see the sun come shining through For you For you Light up your face with gladness Hide every trace of sadness Although a tear may be ever so near That's the time That's the time You must keep on trying Smile What's the use of crying You'll find that life It's still worthwhile If you just sorri Quando tudo terminar Quando nada mais restar Do teu sonho Do teu sonho Do teu sonho Sorri Quando tudo terminar É Do teu sonho Do teu sonho Encantador Sorri Quando o sol Perder a luz E sentires uma cruz Nos teus ombros Cansados Douridos Sorri Vai mentindo A sua dor E ao notar Que tu sorris Todo mundo Irá supor Que és Feliz Smile Essa letra tem a ver com o momento que a gente está vivendo Eu ouço a música, eu lembro daquela outra You must remember this A kiss is still a kiss 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 As time goes on Tem dois pedidos aqui Si Você sabe? Eu acho que Não sei Não sei Essa é bem fácil É bem fácil É bem fácil É bem fácil A kiss is still a kiss 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 E sim Quero saber Quero saber Quero saber Quanto é assim Deixar vindo o coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Parece Phinean Cannibals Pode ser Pode ser Se é assim Você tem que largar a mão do não Diferente Soltar essa louca ardeira de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério mas você disfarça Você me desabécio Eu desço de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero uma onda Sei lá o que te dá Não quero meu calor São Jorge por favor me empresta um drag Um drag em mim Mais fácil aprender japonês em praia Do que você disse Decida a mão A mão She drives me crazy Cause now I'm else She drives me crazy And I can't hear you E aí quer testar o Que que ele Remember the time Peraí essa música é outra né Remember the time Não essa é o A Claudia pediu aqui Remember the time Se inscreva no canal 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 E aí 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 Eu vim de lá pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Eu vim de lá pequenininho Mas eu vim de lá pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente Mas não pude resistir Foi numa corda de bamba E eu juntei-me aos bambas pra me distrair Quando eu voltar à Bahia Terei muito o que contar Ó padrinho não se zangue Que eu nasci no samba Não posso ficar e foram me chamar Eu estou aqui o que que há Foram me chamar Eu estou aqui o que que há Foram me chamar Eu estou aqui o que que há Foram me chamar Eu estou aqui o que que há Ó aproveitar aqui Pilar tá lembrando gente Perguntou da O Ordinários é um dos indicados pré-indicados pro prêmio profissional da música Profissionais Profissionais da música e nesse momento a votação popular tá acontecendo até hoje Então se vocês puderem nos ajudar E dar uma chegadinha lá no site tem um post aqui embaixo No Facebook se você tá no YouTube Lá no Facebook ou na bio do Instagram também tá Contamos com a ajuda de vocês É ppm.arte.br Se não me engano Mas dá um confere Aí puder votar na gente Agradecemos muito Muito obrigada a presença de todos Muito obrigada especialmente os nossos benfeitores maravilhosos Que estão sempre aqui com a gente Nos vemos amanhã né Nos vemos amanhã 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 dedicada a cartola Esse representante da raça Carioca Da raça carioca Tricolor Da raça negra Da raça carioca Da raça brasileira Isso aí Da raça humana Beijo Valeu gente